Pois é, gente, fiz comprinhas de makes. Não vou nem dizer assim que eu tava precisando de tudo que eu comprei, porém, tinha coisas que eu já queria testar há algum tempo, então aproveitei e fiz comprinhas que estão aqui nessa sacolinha da Dona Safarra, porque a maioria foi de lá, mas eu já aviso que tem coisa de outras lojas também. E se você aí tá querendo dica de make, quer saber o que andei comprando, novidades, etc, cola aqui nesse vídeo, porque tem dica boa, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá ver quais foram as makes novas que eu trouxe pra minha penteadeira, bora! Já vou começar bancando a tia Pidona e pedindo pra você que tá assistindo esse vídeo não esquecer daqueles 3, 6, ó, curte, comenta e compartilha, porque isso ajuda o canal, tá bom? Ajuda o seu YouTube também a entender quais são os tipos de vídeo que você gosta de assistir e te recomendar, né, mais vídeos nesse gênero, então de perfume, de make, de comprinhas, então curte aí, tá bom? Vou dizer pra vocês que aqui tem comprinhas que eu fiz tanto no final de abril, quanto coisas que eu comprei ali no finalzinho de maio e em junho, tá? Então tem aqui um apanhadinho, porque eu lembrei que tinha coisas que eu tinha comprado e que eu não tinha mostrado pra vocês e aí reuni tudo aqui pra mostrar, tá bom? Tem coisas que eu comprei em loja física e tem coisas que eu comprei em site. Vou começar com o que eu comprei de Boticário, tá? O Boticário lançou, relançou, na verdade, sua linha de máscara de panacílios e aí como eu tava precisando repor, né, máscara, eu aproveitei a promoção da compra casada e comprei duas máscaras deles, que foi a máscara Scandal Ashes, que eu já queria comprar porque Vanessa Rosan já tinha indicado, dito que é a máscara que ela mais gosta, aí eu fui e peguei ela. Eu não vou usar agora, então por isso que eu não vou abrir pra vocês verem como é aplicador e etc. Porque máscara, assim, você abre, são seis meses, você tem que usar logo, eu não vou usar agora porque eu tô com uma aberta, mas comprei. E comprei também a 4K Panoramic, que tem bioqueratina e várias promessas aí, tipo, deixa os cílios com um efeito bem bonito. Aí eu comprei essas duas e as duas juntas saíram por R$180, não, R$120, porque foi aquela promoção dos 20% de lançamento. Aí já que eu tinha comprado esses dois itens, eu acabei tendo desconto, mais um produto. E aí eu peguei e comprei o óleo de limpeza facial, de vitamina E, de boutique. Esse é um cleanser oil, eu gosto muito de usar cleanser oil, eu gosto muito de fazer o double cleanser, porque eu acredito que limpa bem o rosto. E eu faço isso tanto quanto eu tô com maquiagem quanto eu não tô, porque tem alguns protetores solares que não saem completamente, então eu aproveito pra fazer e aí eu peguei esse daqui pra testar, porque gosto da linha boutique, muita gente elogia. E aí ele saiu por uns 20 e poucos reais, gente, o preço bem legal, tá? Aí também de aboticário, eles fizeram uma promoção, fizeram promoção não, né, todo mês o aboticário, o Clube Fidelidade, eles fazem aquela promoção do brinde do mês, e aí o brinde era, em maio, o lápis. Eu acho que eles vão tirar de lião, coisa assim. Aí eu fui me cadastrei e peguei o mini lápis labial deles, mini mesmo, gente, que é no tom de nude malva. Só tinha esse tom, tá? Eu ainda não usei, não sei como vai ficar, até mesmo porque ele tem um fundo meio frio, mas me segue lá no Instagram pra ver o que é que eu vou aprontar com esse lápis de O Boticário, tá? Então, estudando a boutique, foi isso? Ah não, tem mais uma coisa, que essa daí foi recente, é dessas, tipo assim, recente mesmo. Eu já tinha comprado no início do ano um batom novo da linha Make Me, né, de O Boticário, eles reformularam toda a linha, lançaram novas cores, novos formatos de embalagens, e aí tinha algumas cores que eu tava de olho, mas nunca chegava na loja física aqui perto. E aí, esses dias eu fui comprar uma coisa, que vocês vão ver em outro vídeo, e tinha uma cor que eu queria, e aí eu comprei um batom da linha Matte, que foi a cor Matte Violet, tá? Eles têm aquele mesmo serviço, aquele mesmo mecanismo de plataforma, né, do Hair Beauty, tá? E a cor é essa daqui. Apesar dela ter esse nome de Violet, eu achei que fica mais pra um tom de rosa, pelo menos em mim puxou mais pra um tom de rosado, já usei, gostei bastante, ele tem o acabamento Matte, fica bem sequinho, bem sequinho mesmo, gruda, ele é bem pigmentado, então você pode comer e pode beber, que ele não vai sair não, viu? Daqui gruda mesmo. E aí eu peguei ele, ele também tava na promoção, saiu por uns 40 e poucos reais, e o legal dessa linha é que ela tem refil, então depois, quando o batom acaba, é só você tirar, peraí, então o mecanismo é que você gira pro outro lado, aí você consegue abrir aqui essa base, eles roscam isso aqui e tiram o batom, tá? Amém. Aí de boutique acabou, foi isso aqui, eu tive na Riachuelo pra comprar um presente, e também veio uma coisinha, né, que tá ali, que é uma mini bag, verde irmão, inclusive até eu tirei todas as minhas mini bags do armário, e resolvi colocar todas ali, coloridas, mas se vocês quiserem, até quem sabe eu faço um tour pelas minhas mini bags, mas enfim, eu fui lá pra olhar e tal, e aí eu vi que uma coisa que eu já queria um tempo, não tava em promoção, só tinha um, e aí eu comprei, que é o kit de pincel pra viagem, da Real Techniques, que vem nessa bolsinha aqui, mara, ele vem um kit bem farto assim, e aí eu comprei, tem todos os pincéis que eu gosto, né, vem pincel pro rosto, pincel pra pele, e foi 136, não é super barato, né, é super baratíssimo, mas se você pensa que é a Real Techniques e etc, compensa, porque os pincéis eles são pequenininhos, né, mas o aplicador é do tamanho padrão, então, e cada pincel geralmente da Real Techniques custa uns 90, compra por aí, vem os de olho e rosto, tá, vem pra fazer tudo, é bem completo esse kit, eu gostei muito dele, e não vou usar só pra viajar não, viu gente, eu vou usar no dia a dia mesmo, porque pra aplicar, por exemplo, o bronzer, eu gosto de pincel assim, menorzinho, tá, inclusive, vale se dizer que eu estou viciada em bronzers, chegou um momento assim da vida que eu encarnei que eu queria usar bronzer, e aí eu comprei um da She Glam, né, que é a marca da Shein, ele chegou, eu gostei, mas ele não marcou tanto quanto eu queria, então eu ainda tava naquela saga do bronzer, perfeito, inclusive estou de bronzer hoje, tá, e aí, eu pesquisei, pesquisei, cheguei a dois produtos que eu queria muito comprar, que são de duas marcas que eu tô curtindo, e acabei comprando, que foi, um é o, o stick, da Hair Beauty, da Selena Gomez, porque eu estou amando essa marca, Seleninha, tipo, toma o meu dinheiro, toma tudo, essa cor chama Full of Life, e o que eu preciso dizer pra vocês é o seguinte, porque eu sei que vai ter gente que fala assim, ah, mas é contorno, na verdade, gente, esse produto, que é aquele stick, tem tanto tons que servem como bronzer, quanto tons que servem como contorno, então você tem que ver, porque tem tons que são mais quentes, e tons que são mais frios, esse meu, ele é bronzer, ó, que é o Full of Life, é um tom de caramelo quente, queimado, eu amei esse stick, porque ele tem um mecanismo de trava, então, né, não tem drama, e olha o tom dele, tá vendo? Vou passar, aqui, super macio, amanteigado, o jeito que eu mais gosto de aplicar é, aplica aqui no dorso, e pegar com o pincel e esfumando assim, não deixa a pele oleosa, ó, ele faz esse fundo quentinho, foi o que eu fiz hoje, e é o jeito que eu mais gosto de aplicar, aplico aqui assim, pra esquentar, valei, derretei, pego e vou, depois eu volto, aí passo só um pouquinho de nada, aqui, e aí venho de novo com o pincel, e fica mara, é uma textura que é muito boa, muito boa, é, não deixa a pele oleosa, nem nada, então, curti, e ele foi, acho que uns cento e poucos reais, cento e cinquenta, cento e seta, alguma coisa assim, aí não satisfeita, eu comprei também um em pó, dessa vez da Fenty Beauty, que é outra marca que eu tô gostando de comprar as coisas, e aí eu comprei o, o Sun Stalk, da Fenty, embalagem dourada, que, tipo, suja muito, a cor que eu peguei foi a cor, Moshamami, que é a cor mais escura, tem uma cor mais clara, o número oito, mas eu achei que talvez ele não fosse ressair tanto, e eu queria que realmente aparecesse, e achei que esse combinaria bastante com o outro, então, peguei, ele tem micro, micro partículas, que eu acho que a câmera nem vai conseguir pegar, de brilho bem sutil, e aí, eu tanto uso ele sozinho, quanto eu gosto de fazer camadas, né, pra durar a maquiagem mais tempo, passando o cremoso, e depois, de terminar tudo, selando o cremoso com o pó, que aí dura, né, o dia todo, várias horas, fica mara, eu gostei muito, e gente, eu já usei assim, várias, várias, várias vezes mesmo, e o FB, ainda não saiu, eu tô chocada com isso, que esse FB, ainda não saiu, não sei qual é o caso, mas o troço, continua aqui, sério mesmo, muito bom, esse dia foi mais caro, foi uns duzentos e poucos, assim, eu chulei, chulei, mas, não me arrependi, não me arrependi não, foi muito bom, valeu a pena, e tinha muito tempo que eu não comprava maquiagem mais, mais cara, né, mas agora eu tô super, se empolgada, todo o dinheiro que eu poupei na pandemia, tô gastando, aí, comprei isso, vim pra casa, é, mostrei a make que eu tinha usado e tal, as minas perguntaram lá no Insta, eu elogiei até a base que eu tava usando, então as minas perguntaram, nossa, a Lali, então sua pele tá com glow, tá muito bonita, realmente essa base é muito boa, qual é a base, eu disse, gente, é a base da Rosinc, que é bem cara, e é aquela base que é tipo um gel e partículas, né, de pigmentos, eu já comentei lá no Insta sobre ela, já falei, assim, que eu acho que, ela é uma base, ela é uma base que, que na verdade não é base, é um hidratante com cor, e que eu acho que, assim, como ela não cobre muito como uma base, ela tem mais cobertura do que outros produtos desse tipo, mas ela não cobre muito, você tem que ver mesmo se é a sua, e aí, essa conversa rendeu, me perguntaram, pediram o link, eu mandei, e aí, quando eu olho, a base tava na promoção, e era a minha cor, e como eu uso ela, gente, todos os dias, todos os dias eu uso essa base, todos os dias, é, ela é realmente, assim, muito boa, se você vai passar horas, horas de maquiagem, é uma base que eu não sinto que eu tô usando, é uma base que minha pele fica oxigenada, quando eu tiro, eu não sinto que minha pele tá, assim, precisando de cuidados, quando eu tô fazendo tratamento, né, como eu tô nesse período, usando ácido e etc, pras manchas e tals, que sensibiliza, se eu usar outra base, quando eu tiro, eu sinto incômodo, e com ela não, e aí, eu fui, tipo, tá na promoção, olhei validade, validade tá junho de 2025, 45% de desconto, eu comprei um backup, da minha base, da Rose Inc, a cor que eu uso, é a cor 100, a base, normalmente, custa quase 300 conto, essa daqui, sai por 179, não é super barato, mas, né, já é um pouquinho mais em conta, e ela é assim, ó, ela vem naquele esquema de plataforma, tá, o produto, ele vem em cima de uma plataforma, e aí, conforme você vai usando, bombeando, vai subindo, até que essa plataforma fica toda aqui em cima, e já foi, então não tem como você não usar o produto até o final, o que é muito bom, né, compensa muito pro valor que você pagou, você usa realmente tudo, ó, ela é bem fluida, e é água e pigmento, se vocês fizerem, eu faço depois um romisso comigo, mostrando, é, como eu gosto de usar essa base, como ela fica e tals, tá, mas eu comprei, ela é um serum, na verdade, e ela tem partículas levemente, leves partículas muito finas, de brilha que dá um vício, aí, eu também aproveitei, comprei no site, tá, e aproveitei e comprei também, porque tinha voltado pro estoque, o lápis marrom da linha da Sephora, que eu queria muito, um lápis, é, de contorno labial marrom, inclusive ao longo do mês, é, que passou, vocês me perguntaram super, quais eram os batons que eu tava usando, principalmente nos vídeos em que eu tava, com batom marrom, é, e era o batom marrom luxo, da, Eudora, com contorno, de um lápis de olho, da Avon, tá, então, um lápis marrom, mais escuro, mais frio, e eu queria um marrom mais quente, e, e aí, eu achei esse daqui, ele voltou e eu comprei, ó, olha como ele é, é um tom perfeito, é super macio, super macio, muito bom, e aí, comprei ele, foi carinho, foi uns 30 e poucos reais, esse negócio aqui, gente, façam lápis maiores, pelo amor de Deus, ele também é muito macio, é mais macio do que da O Boticário, aí peguei, e aí, agora, mais recentemente, dia dos namorados, décimo terceiro caiu, né, isso aqui foi de, é, final de abril, meio de maio, e final de maio, aí, junho, décimo terceiro caiu, o que que eu fiz, dia dos namorados, sou uma pessoa solteira, e me auto-namoro, fui comprar presentes pra mim, e aí, comprei, queria duas coisas, mas eu não achei, as duas eram da Fenty, um é aquele, é aquele blush, stick, PHD, da Fenty, de verão, que eu dei bobeira de não comprar, fiquei enrolando no site, enrolando, enrolando, resolvi que ia comprar na loja, e no final não esgotou no site, e na loja ainda não chegou, e aí, eu fiquei sem, e aí, pra não vir de mão abanando, eu comprei, outras duas coisas, que eu queria também, a primeira delas, é o Lip Oil, da Hair Beauty, na Codelight, como eu disse pra vocês, Selena Gomez, toma meu dinheiro, mulher, faz o que você quiser, porque, né, tô apaixonada, pelas coisas da Hair, e realmente, se você é adepta da make, mais natural, de pele que respira, da make, que só realça, os seus tons, os seus atributos, né, essa marcha, é perfeita, e aí, eu peguei, o Delight, tá, você vê aqui, assim, essa cor intensa, e até quando você tira no pincel, mas em mim, pelo menos, ele não fica assim, tão dessa cor, ele fica mais um nudizinho, do que esse tom rosado, que eu queria que ficasse, mas não fica, fica mais nudizinho, e aí, eu gostei, gostei bastante, quero comprar depois, outras cores, inclusive, o Honest, porque, afinal de contas, o perfume que eu mais amo, se chama Como, Sweet Honest, não é mesmo? Então, quero um batom também, com esse nome, e aí, peguei ele, depois que ele seca, ele deixa uma cor nos lábios, que fica e dura, por assim, bastante tempo, e peguei, é, o múltiplo, o bastão múltiplo, que a Nars lançou, em comemoração, é, o aniversário do Orgasme, né, da linha Orgasme, todo ano, a Nars lança uma coleção especial, em homenagem ao Orgasme, Orgasme, o Orgasme não é dos, eu gosto do tom do Orgasme, eu tenho blushes inspirados no Orgasme, tenho ele também, não é o meu blush favorito, da vida, pra, pra mim não funciona muito bem, mas eu gosto de muitas outras coisas, e esse bastão, eu resolvi pegar, porque eles lançaram duas cores, a cor Orgasme, que é aquele rosa, pêssego claro, e a cor Orgasme Hush, que é um tom mais escuro, e esse tom, aí, fica perfeito, fica muito perfeito, e é o tom que o Sweet Chas Cocoa, da MAC, deixa quando eu uso, e que eu amo, estou usando o bastão múltiplo, tá, como blush, sim, estou usando ele, com o bronzer, da Fenty, gostei, gostei muito, também passei nos olhos, tá, um pouquinho, que é esse tom aqui, gente, ele é tipo um balme, você, eu vou passar aqui, eu vi algumas pessoas falando assim, ai, mas ele tem uma textura balme, de fundo de cor, ele não vai adicionar tanto, que não sei o que, eu até fiquei um pouco desesperançosa, confesso, mas, passei em mim, e o troço, assim, super, pigmentou, ele realmente, ele tem muita luminância, ó, sabe, tem uma textura assim, que é muito macia de passar, sequinha, né, perfeita, você consegue ter uma boa espalhabilidade, ó, e deixa um efeito realmente, de saúde, sabe, perfeito, eu amei, realmente aquele efeito de visto, de pele, sabe, pele que é pele, eu acho que, eu acho que, eu acho, e, tenho assim, dentro do meu hall de marcas, né, cada marca pra mim, ela tem uma funcionalidade, e pra mim, a Nardis, ela é aquela marca pra quem, não sabe muito, de maquiagem, mas que é uma make bonita, e não quer ter muito trabalho, porque, todos os produtos, eles, você, eles, eles trabalham pra você, literalmente, eles compensam a grana que você compra, que você paga ali, as sombras, elas são super fáceis de esfumar, pigmentam muito bem, os glitters, você, tipo, joga, tipo, tem um vídeo meu aqui, com a Ignite, da Nardis, essa paleta falando, que é a sombra que eu acho mais perfeita, pra quem não sabe se maquiar, e se fazer esfumado, porque ela, basicamente, faz tudo sozinha, você só encaixa ali, a sombra minha vai dançando, e vai dizendo assim, ó, segura a minha mão, vem, vou te ajudar, então, é, tipo, perfeita, tá? É isso, esses foram os produtos que eu comprei, espero que vocês tenham gostado de ver o meu vídeo de comprinhas de makes, principais, corinhas, mãos, né, gente, aqueles mimos que a gente se faz aí, em algum momento da vida. Se você gostou, já sabe, clica naqueles três, no coraçãozinho aqui embaixo, não esquece dos treceis, quer curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, pra mais pessoas legais chegarem por aqui, e claro, se vocês quiserem que eu faça vídeo de arrumes comigo, usando todos esses produtos que eu comprei, comenta aqui que eu faço, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e tchau! Tchau!